Veja a flor que trouxe meu amor Fui e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor Fui e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja só neva branca que sai E traz o bambuzal Será que ela me faz bem Ou será que me faz mal Eu vou surfando o céu azul de nuvens dudas Da capital do meu país E a vez esqueço já problema de violência E deixo meu povo infeliz Veja a flor que trouxe meu amor Fui e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor Veja a flor que trouxe meu amor Veja a flor que trouxe meu amor Veja a beleza Veja a flor que trouxe meu amor E que dá a beleza Veja a flor que trouxe meu amor Voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor E estou feliz agora Fim de ano, vou embora de Brasília Vou andar e ver o mar Mas diz pra mãe lá pro final de fevereiro É que eu vou voltar Quebrou o surfar o céu azul de nuvens doidas Da capital do meu país É pra ver se esqueço da pobreza e violência Que deixa o meu povo infeliz Veja a flor que trouxe meu amor Voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor Como eu estou embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Estou feliz agora Estou feliz agora Em primeiroas a flor que trouxe meu amor Legenda Adriana Zanotto